Olha gente, um novo investimento empresarial deve aquecer a economia sergipana, tá? O sistema Outlet já existe em várias partes do país e foi baseado em um estudo sobre dados de Sergipe para que ele está sendo implantado aqui. Acompanhe. O lançamento do projeto City Outlet foi marcado pela presença de empresários. O investimento é fruto de uma parceria entre a Celi e a Abalt, empresa especializada em Outlet. O projeto já vem sendo desenvolvido há mais de um ano e todos os estudos foram feitos. Nós estamos muito animados com os investimentos que o Estado fez, que o governo do Estado fez e o retorno que vai acontecer dentro dos próximos anos. Também pela sua localização no centro administrativo muito bem estruturado, é todo revitalizado agora. Então, uma série de fatores levou a que nós não tivéssemos o interesse de fazer um investimento tão alto em uma cidade pequena, mas que é uma questão de tudo. Tem uma classe média forte e que gosta de consumir. O cronograma é de 12 meses de obra, de construção em si. O que determina alguma variável para mais, um pouquinho de tempo, é, na verdade, as permissões, aprovações, as questões burocráticas e da legislação local. Mas o tempo é de 12 a 18 meses. A gente quer antecipar o máximo, até porque os varejistas, as empresas de modo geral, querem vir para cá logo. A ideia chegou ao Brasil em meados de 2006. A proposta é dar uma nova roupagem ao que se chama de shopping. A diferença é que o Outlet conta com a maior quantidade de lojas ou marcas que oferecem descontos diários aos clientes. Esse intercâmbio do interior, das cidades, de outras cidades, de outros estados, isso vai facilitar muito e vai terminar desenvolvendo muito aquela região e desenvolvendo o Sergipe. Para se fazer um investimento como esse, alguns dados importantes foram levados em consideração como a quantidade de habitantes no estado de Sergipe, que hoje chega a mais de 2 milhões. A expectativa é que boa parte dos sergipanos possa vir a ser consumidora do Outlet Urbano. E é justamente por ser urbano que o empreendimento ganha seu diferencial em Sergipe. O lugar vai estar localizado no centro administrativo governador Augusto Franco, na saída de Aracaju. Em uma maquete virtual foi possível ver a estrutura do Outlet, que vai contar com fast food, restaurantes e 57 lojas comerciais voltadas para a moda. Uma delas a deste empresário, que vai testar pela primeira vez a sua marca no estado. Vindo para Sergipe é que a gente acredita também, estando em outros estados, que venha trazer o público que está descendo do Nordeste para outros estados, que vai retê-los todos aqui. Vindo para Sergipe